Música Bem, bem! Bem, bem! Não, 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 porque eu só tenho que ir para a escola. Calma bem, hoje vai ser aula de educação física. Pode ficar falando essas palavras de me convencer que a aula vai ser boa. Porque quase todas não são legais. E eu deveria faltar. Aqui, depois de ter ficado lutando com o quebre nos trilhos do trem, meu braço tinha ficado dormente. E até agora está doendo. Eu deveria faltar por causa dessa dor de braço. Bem, bem! Primeiramente, você está com a perna quebrada? Não, você está com o braço tão mentir como você disse. Então, você ainda está bem para poder continuar a aula. Meu Deus, não sei porque você foi estudar aqui. Ai meu Deus, espero que... Espero que... Espero que... Espero que... Que aquela professora... Aquela professora linda de podcast esteja aqui. Porcarinha. É com aquele professor de matemática. Oi alunos, tudo bem? Hoje vamos fazer subtração. Piii... É, eu fui... É, eu fui muito bem na... Com a subtração. Agora vamos para... Para a quadra jogar futebol. É, legal. Não, eu vou gostar muito dessa aula. Eu falei que você ia gostar. Mas é que você não gostaria de escola. Também não gosto mesmo. Ai meu Deus. Aqui, vamos ser quem compete, hein? Ah, você não vai competir sua chatona bobona. Ah, vou competir sim, daí você vai ver. Hum, vai competir, sei, sei, sei. E aê! E aê, benzão! Bebezão! E aê! Ah, não. Esse é aquele valentão que jogou ovo na minha cabeça. E é aquele que me prendeu na árvore. Falei, depois... Antes da gente começar as férias, antes de eu sair da escola. O que você quer, hein? Bom, eu quero dizer... Por que você está com esse relógio todo dia? Então, já chega disso. Vamos fazer uma competição. Tá, bora logo. Tá. Bora logo. Ups! É, isso não vale! Atrapaça! Nossa! Quem mandou não obedecer as regras, né? Né, amigo? É, hahaha! Nossa! Que menina linda! Que menina linda! Que que é isso? Que menina linda! Eu sou mais bonita aqui! Eu que sou mais bonita! Sua chata! Que? Eu que estou com vontade de bater em vocês dois! Porque eu sou a encantriz! Tsss! Ai! Tsss! Ai! Se ela está me batendo... Ah, mas eu gosto dessa menina! Mas eu vou ter que lutar com ela até mais uma vilã! Eu acho que eu vou me transformar nesse aqui, ó! Tsss! Nossa! Nossa! Esse alien é muito legal, cara! Mano, que alien legal esse, cara! Eu acho que eu vou chamar isso aqui de Ultra-T, né? Porque ele é tipo... Ah, não sei! Sei qual pode que ele tem, mas... Eu vou tentar lutar contra ela! Ei! Cantriz! Ah! Aqui é você! Eu sou o Ultra-T! Você jogou o Ben lá! Lá! Vai ter que lutar comigo! Psss! Ai! Psss! É aqui! Psss! 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 Ai, que droga esse alien! Ah! Gostei mais desse alien, mas eu prefiro tocar o outro! Psss! 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 Ah, droga! Eu queria me transformar num alien novo! Mas tudo bem! Bem, vamos logo acabar com aquela incanteriz. No poder do XL8! Yare! Hahahaha! Como você corre rápido desse jeito? Hahaha! Minha habilidade, menina! Hahaha! Sua chatona bubona igual a Gwen, você não consegue pegar! Eu não sou chata não, eu já li oito Vem aqui então Seu idiota Tome encanterista Tome 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 Esse ale está muito Ai Vou trocar outro ale Meu homem tem que estar quase descarregando Eu acho que vou nesse ale aqui Nossa Esse ale é muito bom Ele parece Um fantasma Ele está voando Eu acho que vou ser mais aqui de Fantasmático Vem aqui encanterista Menina linda Vem aqui que é você Eu sou fantástico Aproveitando que aquele meus amigos Ultra T e XL8 fugiram Eu vou ter que lutar com você Não adianta Menina linda Eu sou seu pesadelo Caraca mano Oh bem 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 Depois que você ter ficado Depois que você se transforma naquele ale Que você não O nome que é digital De fantasma Fantasmático Você ficou com uma voz Meia esquisita É verdade Fiquei com uma voz Meia esquisita Olha isso Bem Ainda bem Que a encantriz Quebrou o telescópio Nós vamos pagar uns dias Dias Sem aula Não vai dar pra eu estudar Não vai dar pra eu estudar Tchau Tchau Tchau